Eu sinto muito dizer para vocês que a partir do ano que vem, o Banco do Nordeste, o Banco Mercantil, corta o Lounge Key dos cartões, só terá Dragon Pass. Os únicos cartões que emitirão o Lounge Key no Brasil ainda são esses bancos aqui. O Autos do BB, o BRB Ducks, o Unicred Visa Infinity e a Porto Seguro e o Bradesco a Eterno. Os demais todos perdem o Lounge Key. Então, só para você entender a mecânica do jogo, tá bom? Dragon Pass tem dois, então são quatro, quatro, quatro são oito. Oito, oito, oito com quatro são doze. Vai usando a cabeça. Então, eu estou saindo lá de Recife, sou o cliente do Banco do Nordeste, do Banco Mercantil, tenho só dois acessos ao Lounge Key e quatro pela C6 Bank, tá? Então, eu tenho um total seis acessos. Então, eu tenho o Visa Infinity do Banco do Nordeste e tenho o Mastercard Black do C6 Bank. O que eu faço? Eu vim no aplicativo do Visa e eu vi que lá na Visa eu tenho um hotel que eu posso dormir no aeroporto de Recife, se eu quiser, o Siesta Box. O Siesta Box, ele me permite dormir na cabine por duas horas, usando o meu Lounge Key. E se eu quiser renovar mais duas horas, eu teria que passar mais um acesso. Como meus cartões não são ilimitados, eu não vou usar no Siesta Box. Por quê? Porque na sala VIP eu também posso descansar, comer, beber e tomar banho. Então, neste caso, para clientes que não são ilimitados, eu não aconselho usar o Siesta Box à toa. Porque são apenas duas horas para você dormir nessa cama aqui, tá certo? Bem, eu vi lá que em Recife eu tenho direito ao Passo Real, que é um restaurante luxuoso, e tenho o W Lounge Recife. Pois bem, como em Recife eu posso usar três ambientes usando o Lounge Key, e, estrategicamente, está eu e a minha esposa, então eu tenho que tomar cuidado antes que eu perca os meus benefícios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um cartão do Banco Nordeste adicional para minha esposa, e ela vai ganhar dois acessos e eu dois acessos. E o cartão do C6 Bank não adianta eu dar adicional, porque ela vai usar o mesmo benefício que eu, que é cartilhado. Então, não adianta eu dar adicional para ela, que não vai mudar nada. Só que do Banco Nordeste, se eu der um adicional, eu ganho mais dois acessos. Então, dois para mim, dois para ela. Dragon Pass tem dois, então são quatro, quatro, quatro são oito. Oito, oito, oito com quatro são doze. Vai usando a cabeça. Eu já estou dando dica para vocês de coisas que eu não podia nem falar. E olha que eu nem falei do cartão virtual. Né? Você está falando... Então, vamos lá. Bem, eu tenho a W Lounge e tenho o Paco Real. O que você quer? Uma sala VIP ou você quer um restaurante? O que você pensa em fazer? Os dois aqui seriam interessantes fazer. Os dois seriam interessantes. O Passo Real permite você, antes do embarque, entrar nele. E o W Lounge permite depois do embarque. Se eu estiver descendo em Recife e eu quiser aproveitar o Passo Real, eu posso? Posso. Só mostrar o bilhete e o meu cartão do Lounge aqui. Tá certo? Então, antes do embarque eu posso, depois do embarque eu posso também. Tá? Então, eu, por exemplo, eu, Leandro, eu, Leandro, se eu pudesse escolher entre os dois aqui, eu, Leandro, ficaria no Passo Real. Porque aqui eu vou comer melhor. É um restaurante que vai me servir comida de verdade. Arroz, feijão, frutos do mar, chope, cerveja, suco. Aqui na sala do Passo Real. Tem até pizza, se você quiser. Olha, o Clóvis esteve lá ontem, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O Clóvis esteve lá ontem. Quer ver o Clóvis? Deixa eu mostrar para você o prato dele ontem, tá? Olha, o Clóvis. Olha, o Clóvis e o primo, tá? O Clóvis estava lá no Passo Real aqui. Pode ver o prato. Passo Real. Ele desceu, ele desceu em Recife, deu a volta e foi no restaurante comer de graça. Ele usou o Priority Pest da Porto Seguro. Tá? Então, ó, ele comeu uma picanha com fritas, farofa, vinagrete e arroz. O primo, o primo, o primo, olha o primo aqui, ó, frutos do mar. Tá vendo? Então, o que que eu faria? Eu iria, se fosse vocês lá em Recife, eu iria no restaurante do Passo Real. Pode ver aqui, ó. Ó, ele tá lá no Passo Real. Inclusive, eu falei com a gerente. Ele entrou ao vivo ontem comigo. Eu falei com a gerente do Passo Real de Recife, ela me convidou e me falou que você pode ir lá depois do embarque tranquilamente, que eles atendem normal. Qualquer cliente. E pode falar que é o Leandro que mandou do Alta Renda Cartões, que ela já sabe que sou eu. Nós batemos o maior papão ontem. Tá? Então, ó, até cervejinha rolou ontem de graça. Tá? Bem, eu iria no Passo Real por esse motivo. Tá? Que eu teria uma vantagem a mais de poder usar o meu acesso do meu cartão que tem dois, ou três, ou quatro acessos. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no Passo Real. Eu iria no Passo Real, porque tem banheiro. Se quiser ir no banheiro, eu vou do restaurante. É um ambiente tranquilo, porque eu vi ontem, conversei com a gerente, dependendo do horário, é muito tranquilo. Então, eu posso ficar sentado ali quietinho, comendo, bebendo, comendo uma sobremesa, super tranquilo, pra quem não tem acesso ilimitado. Logicamente, se o seu acesso é ilimitado, eu vou nos dois. Eu vou no restaurante e vou na sala VIP. A minha estratégia, estratégia pra quem tem apenas dois acessos, é, eu emito um cartão adicional pra minha esposa, ela fica com dois, e eu fico com dois. Nós vamos entrar no Passo Real, comer, beber, sobremesa de graça, deu o horário do embarque, eu embarco, caio em São Paulo, Congonhas, ou Guarulhos, vou fazer o que tenho que fazer, na volta, eu caio em Guarulhos, terminal 2, e aí, no terminal 2, o que eu faço? que eu já usei dois acessos, pra mim e pra minha esposa. Agora é a vez da sua esposa usar o dela. Você tem acesso no terminal 2, nós vamos aqui no terminal 2, de Guarulhos, você vai fazer o que? você vai vir aqui, ó, GRU, muda o destino pra doméstico, e aí, o meu cartão Visa do Banco do Nordeste, ou mercantil, me dá acesso à sala Advantage, sala da Gol, a sala Urban, a sala W Lounge, e o restaurante Bleriot. agora aqui o bicho pega, porque a sala VIP, a Advantage, é uma lindíssima sala. Só que o Leandro fala tanto desse Bleriot, que eu queria conhecer o Bleriot. Então, estrategicamente, nós estamos em outubro, em dezembro, acaba o ano, e começa o janeiro, zera, e volta todos os acessos de volta pra você. Se você não for viajar mais esse ano, o que você pode fazer? Pega os dois acessos da sua esposa, que ela tem um cartão adicional, e passa aqui no Bleriot. Você vem aqui no Bleriot, e pega um filé mignon, com batata frita, salada, arroz, uma sobremesa, e Kit Kat leva pra casa. Porque é 27 dólares pra você gastar. Um prato do Bleriot, esse que eu tô falando, com 70 reais. Você tem nas suas mãos, 150 pra gastar. E aí 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 E aí